Mais um jogo do Brasil pela Copa do Mundo, agora contra a seleção da Costa do Marfim. A equipe do segundo disputa veio até uma choperia da cidade para ver o comportamento dos limerenses. Começou o jogo e já dava para ver o nervosismo nos rostos dos brasileiros. Difícil foi manter a unha intacta com tanta ansiedade. E a vontade de ver o Brasil campeão não tomou conta somente dos adultos. As crianças também interagiram com a partida. A cada ataque da seleção brasileira, a torcida esboçava uma reação, que era realçada ao som das estridentes vuvuzelas. A equipe é de uma vitória hoje, né? O meu palpite é 2x1 para o Brasil. O que você acha que a seleção tem que fazer para ganhar hoje, então, de 2x1? Ela vai precisar bastante do Robinho e do Cacá hoje. É bonito de ver como o brasileiro é patriota e nessas horas vale tudo para torcer para os canarinhos. Além de se vestir com as cores da bandeira, adereços foram usados para enfeitar a torcida, como tiaras, lenços e até perucas. E toda essa produção vale a pena quando o Brasil faz um gol. A alegria tomou conta do local. Sobiana ficou cara a cara, bateu para o gol! Gol! Enquanto uns ficam compenetrados a cada lance da seleção, outros quase nem se preocupam e trocam a partida pelo bate-papo e azaração. Vale até passar batom para ficar mais bonita. Em momentos de marasmo, alguns torcedores chegavam até a abrir a boca de sono. Porém, no segundo tempo, o time brasileiro deu um show de gols. Um feito por Luiz Fabiano e outro pelo iracemapolense Elano. Apresentou pela esquerda, ainda Cacá encara a marcação, chega a linha de fundo, faz o cruzamento, é do Ligo Elano! Gol! A torcida foi a delírio. Mas aos 33 minutos do segundo tempo, Costa do Marfim faz um gol, desapontando os brasileiros. Mas a tristeza maior dos limerenses foi a expulsão de Cacá, devido a uma trombada com o jogador adversário. No final, tudo é festa. Vitória para o Brasil, 3x1. Olha, eu estava esperando 4x1, mas com 3x1 a vitória já está ótimo, está excelente para a gente, né? Você acha que jogando assim chega na final? Vamos continuar com essa garra, com essa força de vontade, esperamos que chegamos ao final, né? Pelo menos eu espero. Bom, Ícaro, você tinha apostado num 2x1 para o Brasil e no final foi 3x1. Melhor 3x2, né? Está bom demais. O Brasil classificado já e é exa. Depois do jogo, a festa foi regada com muito sertanejo universitário. Já na praça, a comemoração foi digna de final de Copa. Os torcedores festejaram fazendo carreata e buzinaço. O jogo foi maravilhoso. O time trabalhou bem. O Cacá decepcionou um pouco, mas trabalhou bem, trabalhou bem. Se jogar desse jeito, vai até a final? Acredito que sim. Mas o Dunga vai ter que trabalhar muito para chegar na final. Tem Alemanha, tem muito time forte aí. Há quem preferiu curtir no meio do povão, com cornetas e espumas. Hoje o Brasil mostrou que realmente é. O Brasil vai para a final, sem dúvida. No primeiro jogo, não jogou nada. Mas esse é para ser campeão. É isso aí. Vai, Brasil! No final, sobrou até para a repórter. Pelo goleiro, o Brasil inteiro vai comemorar, comemorar. O Brasil!